Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje trago-vos a revelação do ano. Ora então malta, como o título indica, hoje vou-vos revelar o sexo aqui do baby. Toda a gente tem andado assim eufórico para saber qual é o sexo do bebê. Tenho recebido imensas mensagens e até mesmo aqui na minha zona onde eu moro tem sido assim digamos que uma correria porque toda a gente quer saber, toda a gente me pergunta. E há muita gente que quer então saber o sexo do bebê, portanto este é o vídeo. Eu vou começar por falar um bocadinho sobre... temos aqui o Benny, não sei se ele está a aparecer, mas pronto. Eu vou então começar a fazer por um resumezinho, um feedback, como está a correr então a gravidez. Eu não tenho mostrado muito e então resolvi aproveitar este vídeo para então vos informar como é que está a ocorrer a gravidez. Antes de mais, temos então aqui este fundo novo que é o quarto da Matilde. Eu achei que era interessante gravar este vídeo no quarto dela, que provavelmente vai ser de outra ela ou de outro ele, não é? Vamos ver como é que vai ser. Se vamos então continuar no mundo rosa ou no mundo azul, vocês têm que ficar para ver. E vamos então começar com o resumo. Posso vos adiantar que eu passei muito mal. Vocês acho que sabem, na altura, quando eu disse que estava grávida, vocês souberam que eu tinha passado um bocadinho mal, com enjôos, maldisposições, pazia. Entretanto, a partir dos três meses isso passou, neste momento eu estou de 23 semanas, estou quase a entrar na reta dos seis meses, ou seja, estou quase a entrar no terceiro trimestre da gravidez. Está mesmo quase a arrebentar o ovo, como se chama dizer. E tenho que estar a correr super bem. Eu tenho estado a gostar, digamos assim, não é? Apesar da barriga, eu acho que aquilo que é um bocadinho mais desconfortável é a barriga, porque ao se tornar pesada, ficamos com os pés um bocadinho inchados, e agora no verão eu noto muita diferença. Tenho tido os pés assim, realmente um bocadinho inchados, e quando uso, por exemplo, os All Star, noto que da zona onde acaba, onde acaba, vá, onde inicia, na parte de cima, mesmo ali na zona do osso, fica tudo para baixo, a parte da zona de baixo do pé, fica magrinha. Para cima, parece o Hulk, a sério malta, é horrível ter os pés inchados. Não dói, mas não ficamos propriamente bonitas, não é? E pronto, nós também gostamos de ser assim bonitas, mesmo na gravidez, até porque, pronto, todas as mulheres gostam de se sentir assim bonitas. Mas posso-vos dizer que tenho corrido sempre muito bem, entretanto, a má disposição e todas as outras coisas mágicas terminaram. Já consigo comer de tudo, porque havia coisas que eu não era capaz de comer. Neste momento, eu já consigo comer de tudo, o que me deixa mesmo muito contente. Tenho tido alguns, eu não considero desejos, mas tenho-me apetido algumas coisas, assim, especiais. Nada do outro mundo, mas há uma coisa que me apetece sempre comer muito, que é a lasanha de atum da minha sogra. Vocês não imaginam, eu passo a vida a pedir para ela fazer isto. Portanto, eu acho que a minha sogra já não me pode ver à frente, só com a lasanha de atum. Mas é verdade, é das coisas que mais me apetece comer é a lasanha de atum, e vocês não vão acreditar numa coisa que eu vos vou dizer. Eu, no início, eu comia uma ou duas vezes certas coisas e enjoava. A lasanha de atum, como eu, as vezes que forem precisas, eu não conseguia enjoar. Não me perguntei porquê, porque nem eu sei. Eu também nunca vos revelei quando é que ia ser a data prevista do parto. A data prevista é para dia 2 de janeiro, ou seja, é uma altura de festa, porque é ali logo a seguir à passagem de ano, mas não quer dizer que nasce nessa altura. Pode nascer antes ou depois. Posso vos dizer que na Matilde, eu não acreditava nas luas, mas na Matilde disseram-me que podiam nascer ou na lua cheia, ou era 3 dias depois ou era 3 dias antes. E o certo é que a Matilde nasceu mesmo exatamente no dia da lua cheia. Portanto, se este baby for para nascer na última lua cheia, vocês querem saber quando é que é? Eu vou vos dizer. É no dia 22 de Dezembro. É antes do Natal. O que para mim, eu fico super contente, porque já estou desejosa de estar à mesa com os meus familiares, a comer, a beber, em família, a desfrutar, porque essa parte para mim é das melhores do Natal e da passagem de ano e que a gente pode nos divertir um bocadinho. E se estiver no hospital, o divertimento acaba por ser diferente e outro, até porque depois não temos tantas visitas e é diferente. Portanto, eu rezo para que não seja nem no Natal, nem na passagem de ano e que sejam uns dias antes ou uns dias depois. Se for assim, já não me importo, porque eu só gostava de estar à mesa com a minha família, com os meus amigos, a desfrutar do Natal ou da passagem de ano, porque são alturas para mim do ano que eu adoro. O nascer ali perto do Natal tem também a sua desvantagem, por causa das festas de anos, porque depois não têm como fazer as festas de anos, porque logo a seguir é o Natal, não está cá ninguém. Há pessoas que vão para fora, até com os familiares. Depois é as prendas, que só dão uma prenda e isso é mesmo muito mal. As crianças gostam de receber a prenda de anos e a prenda de Natal. Mesmo eu, em adulta, acho que também gosto de receber cada qual a sua prenda. Eu ainda tive sorte, porque eu nasci no dia 8 de novembro, mas se fosse mais um bocadinho já era aquela coisa de dizer que só tinha aqui uma prendinha, que é para o Natal e para a passagem de ano. É para o Natal e para os anos. Mas isso assim acaba por ser também um bocadinho mau e é o que me deixa assim também um bocadinho mais... Como é que eu vos posso explicar? Assim mais triste. Não é triste bem a palavra, mas vocês percebem. Pronto. Ora então malta, e vocês são todos desejosos deste momento e eu vou vos revelar o sexo do bebê. Vocês têm que ver como é que eu fiz esta revelação. Não vou ser eu a dizer assim. Eu fiz um challenge que está agora aí na moda e aproveitei esse challenge para vos mostrar qual vai ser o sexo desta criança. E eu vou então deixar-vos esse vídeo para vocês ficarem então a ver e espero que vocês gostem da maneira como eu vos vou mostrar o sexo da criança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá então malta, e vocês já viram? Bom, vou ter mais uma menina. Pois é, o Monte Cor-de-Rosa instala-se novamente nesta casa, nesta família. Vamos ser três raparigas contra um rapaz. Portanto, nós vamos fazer a cabeça do Alexandre num oito. Vai ser um caos aqui em casa. Aliás, eu e a Matilde já chocamos assim um bocadinho por causa do meu feitinho e o dela serem iguais. Se esta criança vai ser com o mesmo feitinho que o meu, a casa vai abaixo. Ou seja, como se costuma dizer, a casa vai completamente abaixo, vai arrebentar, vai fazer BUM. Vem aí uma menina. Posso-vos dizer que já temos nome para a menina e que sempre só decidimos o nome de menina. Não me perguntei porquê. Mas eu própria sempre disse que ia ter outra menina e nunca outro menino. O Alexandre na altura até estava com um bocadinho de receio de eu estar sempre com esta ideia fixa de que ia ter outra menina e depois ser um menino. E a gente acaba por ficar assim meio abalados. Porque é normal. Porque temos uma ideia de uma coisa e depois sai outra. Mas eu sempre disse que era o meu feeling. Não quer dizer que fosse menina. Podia ser menino. Se fosse menino para mim também estava tudo bem. Estava feliz. O que interessa é vir com a saúde. É o mais importante. Mas é uma menina. E eu tinha razão. Ou seja, o feeling de mãe tem sempre razão. E o feeling de mana também. Porque a Matilde também sempre disse que iria ter uma mana e não um mano. E sempre nós dizíamos. Matilde, vais ter um mano. Não, é uma mana. Ela sempre disse que era uma mana. Portanto, ela lá sabia no coraçãozinho dela o que é que iria ter. Malta, o nome desta criança, desta menina vai se chamar Mafalda. Vai ser uma Mafaldinha. Mafalda Sofia. Menino Jeremias. Vai ser o nome completo dela. Porque inicialmente estávamos a duvidar se iríamos no terceiro segundo nome ou não. Mas como a Matilde também tem. Ela é Matilde Alexandre. Nós achámos que faria sentido terem as duas. Porque senão acabava por ficar estranho. Suava estranho. Uma ter e outra não ter. E então, para não desfazer de uma e desfazer de outra. Fazemos igual. Quatro nomes em cada uma. E está ótimo. Tem os dois primeiros nomes. E depois tem os nomes do papá e da mamã. Podem acompanhar todo o resto, todo este processo de gravidez até ao fim, nas minhas stories. Eu agora, se cá já não vou fazer tão rapidamente outro vídeo. Talvez mais perto do fim, quando estiver mesmo quase a rebentar. Porque agora não há necessidade. Já vos contei mais ou menos tudo o que haveria para saber. Porque não há assim nada do outro mundo numa gravidez. Só inchaço, barriguinha redondinha e grandinha. E pronto. Ah, posso vos dizer também uma coisa. Que também é muito importante. Pelo menos para mim é muito importante. É que eu em quase seis meses. Porque eu faço seis meses já para a semana. Em quase seis meses. Eu engordei três quilos. Ou seja, eu estou muito contente. Porque na altura da Matilde eu engordei um bocadinho mais. Não engordei muito, mas engordei um bocadinho mais. Ou seja, eu na gravidez toda da Matilde engordei oito quilos. E neste momento eu vou ainda só com três. E na altura da Matilde não foi assim. Eu já ia mais, com mais quilagem em cima. Mas é assim como eu vos digo. Podem continuar a acompanhar tudo nas Insta Stories. Fiquem então a assistir a tudo. Porque eu vejo lá vídeos, mesmo da Matilde e isso tudo. Espero que vocês tenham gostado. E finalmente fiz a revelação do ano. Que toda a gente queria saber. Revelação do ano. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E dê-vos parabéns. Porque vou ter mais uma menina. E olha, não se esqueçam de meter like no vídeo. Comentar. Subscrever o canal, malta. É a coisa mais importante. Aliás, a própria Mafalda está aqui a dar-me uns pontapézinhos. E está-me a dizer assim ao ouvido. Mamã, diz eles para subscreverem o canal. É muito fácil subscrever. É só carregar aqui no botão vermelho. E aproveitem e ativem as notificações. Portanto, malta. Terminamos assim o vídeo. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo vídeo. E não se esqueçam também de subscrever. Não é subscrever. É seguir o meu Instagram. Para seguirem todo este processo de gravidez. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau.